Gabinete número 7, aqui no primeiro andar da Assembleia Legislativa. Hoje vocês vão conhecer comigo o gabinete do deputado Amaury Ribeiro. O deputado já tá por aqui aguardando a gente, vai receber a gente aqui no gabinete dele pra mostrar e pra contar também como serão os próximos 4 anos. Boa tarde, deputado. Como o senhor está? Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso gabinete. Eu faço questão que vocês conheçam um pouco do nosso dia a dia, vem? Chega. Isso mesmo. E vamos começar por aqui, já tem muita foto bonita, imagens que retratam a cultura de Goiás, objetos que retratam também a cultura. São presentes que eu ganhei de amigos, de eleitores que vêm me visitar e trazem presentes. Laço, esse quadro aqui que representa a Igreja de Trindade, que é a minha cidade natal. O relógio de Piracanjuba, que é a cidade que me acolheu, que eu fui prefeito. O gado de leite, que é o gado que eu sou apaixonado. E aqui alguns presentes que eu ganho. Chapéu vesticano, chapéu nordestino e outros chapéus que eu ganhei de presente. Todo isso aqui é presente que as pessoas me trazem. E eu fico feliz. O chapéu é marca registrada do senhor, né? Sim, sim. Desde quando eu era vereador, eu era o vereador do chapéu, virei o prefeito do chapéu e hoje sou o deputado do chapéu e fico feliz por ser chamado de chapeludo e butinudo. Isso é muito bom e retrata também a cultura do nosso estado de Goiás, né? Isso porque a cultura do interior, do agro, vem muito. O senhor que também defende o agro aqui dentro da Assembleia Legislativa, hoje está como terceiro secretário também na casa. Explique isso um pouquinho para o pessoal de casa entender como funciona. É, nós fizemos parte da eleição e da nova mesa diretora como terceiro secretário. O presidente é o Bruno. Com isso nós temos mais força dentro da casa para poder buscar projetos, aprovar projetos que beneficiam aí toda a nossa população. É uma satisfação. E o chapéu e a butina são as minhas raízes. Eu faço questão de levar aonde eu vou. Mas nesses próximos quatro anos, deputado, o senhor não vai defender só o agro, né? O senhor vai defender todas as vertentes aqui do estado de Goiás, todas as áreas, tanto da saúde, da educação. Explique isso para o pessoal. Sim, nós temos projetos voltados a todas as áreas. Nós temos projetos que beneficiam a polícia militar, que beneficiam a área da saúde, o produtor rural. Nós somos bem diversificados na questão do projeto. A minha bandeira principal, é claro, que é a bandeira do agro, é a bandeira que eu represento, mas isso não faz com que eu trabalhe somente em defesa dessa causa. E tem algum projeto que o senhor já pode contar para a gente, já pode contar para o pessoal de casa que está esperando, que está... Ah, será que ele vai defender algum projeto específico? Já tem algum que o senhor pode contar? Nós estamos de novo abrindo agora a CPI do leite. É uma forma que nós temos de buscar aí, uma forma de ajudar o produtor para saber o porquê da desvalorização tão grande do produtor e do produto leite. Tudo bem. O senhor contou para a gente que o senhor é natural de Trindade, mas foi prefeito em Piracanjuba. Gostaria que o senhor desse um pouquinho mais, explicasse um pouquinho mais para nós e para o pessoal de casa, como é a sua carreira até hoje aqui, 2023. Eu fui para Piracanjuba, eu tinha 10 anos de idade. Morava em Trindade, morava não em Trindade, na zona rural de Trindade. Fui para Piracanjuba com 10 anos de idade e aos 20 anos de idade me tornei um pequeno empresário. Volto, quero até deixar bem claro, eu morava na roça, eu era um peão de roça, um tirador de leite e gosto de dizer isso porque tenho orgulho de dizer das minhas raízes. Aos 20 anos me tornei um pequeno empresário, depois de algum tempo fui preso injustamente por um juiz, por uma entrevista que eu dei numa rádio e após isso, por não ter direito como cidadão comum de expressar o que eu pensava, eu me tornei vereador na minha cidade, no próximo mandato já fui prefeito e aí deputado, e hoje reeleito deputado estadual mais uma vez. Muito bem, e nesses próximos quatro anos, pessoal de casa, pessoal que acompanha, também os eleitores que votaram no senhor podem ficar tranquilos que o senhor vai estar defendendo o estado de Goiás. Sim, com muito trabalho, com muita garra, da mesma forma que eu sempre me dediquei a tudo que eu fiz na minha vida. O que eu fiz na minha vida? Obrigado. Obrigado.